Senhor Presidente, Vereador Tito França, Primeiro Secretário, Vereador Paulo, demais colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa que eu presento, senhor e minha senhora, saludo a todos. É muito prazer que voltamos à casa após o recesso e a certeza de dar continuidade a tudo o que vínhamos fazendo antes. Quero aqui aproveitar as palavras do colega vereador Naldipaes e também fui convidado para fazer uma visita naquele local, e na verdade a população do bairro está crevosa. Estão muito chateados com o fechamento das ruas. Eu não estamos aqui para criticar ninguém, estamos aqui para corrigir determinados erros. Não sei quem fez o projeto, se o prefeito, o Evandro Maciel, tomou conhecimento daquele projeto, como estava sendo elaborado e posteriormente executado. Na minha opinião, a população tem toda a razão de reclamar. Tem duas ruas que você vai e se você não souber que está fechado, você vai esbarrar em cima do meio fio. Já houve um estouramento de uma parte do calçamento por conta de uma represa que ficou. A rua faz um córrego e fecharam o meio fio, linha reta, uma altura sem desligue. Então a rua que acumulou ali foi o suficiente para estourar o calçamento, o calçamento novo, já está prejudicando e gerando mais despesas para o município. Então seria bom que fosse chamada a eleição do secretário de obra, como o Naldo aqui frisou, para que fosse vista a possibilidade de alterar o projeto, abrindo as ruas, dando acesso à BR como era antes. E foi mais ou menos isso que a população ali pediu. Na noite de hoje a gente costuma voltar a ser trazido no trabalho e entre os trabalhos que trouxe hoje, quero me sinto honrado, meu amigo colega, do seu pedido de associação, a matéria primeira ali daqui, pedindo informação sobre os professores de educação física. Mas quero me recordar que hoje é um dos pedidos que eu acho que a maior importância é que essa casa se una para cobrar dos ativos, que é o termo daquela creche lá na Vila da Paz, no bairro Prado, que é uma coisa de fazer, está recebendo o problema. Passou pelo primeiro governo, passou pelo segundo, estamos chegando à metade do terceiro governo e essa creche não sai. nós estamos vendo todas as cidades menores que pesqueira, as suas creches em pleno desfuncionamento e a gente não tem explicação para dar à população de pesqueira quando nos perguntam o que acontece com a creche de pesqueira que não funciona. Eu vou se torrar com a sua parte aqui. Muito bem lembrado, vereador Ospedito Alves Cabral, em relação à creche que fica lá na Vila da Paz. Durante todo o ano de 2014, nos primeiros seis meses que estivemos aqui nessa casa, aquela creche foi alvo de muitas discussões aqui dentro dessa casa. E eu, ocupando a tribuna, a tribuna onde a vossa excelência está hoje, tinha dito que o governo anterior, os governos que antecederam o governo de Avante-Chacom, receberam valores na ordem de R$ 1,3 milhão para a conclusão daquela obra, foram praticados mais 13 aditivos, 13 aditivos, e a obra encontra-se nesta situação. Inclusive, vereador, aquela obra é o objetivo de fiscalização de órgãos federais. hoje nós estamos terminantemente terminantemente proibidos de fazer qualquer coisa naquela obra por conta da quantidade de recursos que vieram para concluir aquela obra e aquela obra não foi concluída no tempo hábil, não foi transformada em serviço e em direito para a população. por essas e outras coisas é que nós temos que dizer tanto na tribuna quanto nas ruas que nós não podemos ser irresponsáveis com essa cidade. era só isso, vereador. Eu quero agradecer pela sua parte, só veio enriquecer meu modesto para o anunciamento e convidar a população de pesqueira que ao invés de muitas vezes aqueles que gostam não são todos que gostam de criticar os vereadores, se unam a nós para aprender a cobrar esse tipo de coisa que como disse aqui o vereador que hoje líder do prefeito tem acesso a todas as contas do município talvez o que vem para ali desce para construir a creche. Faltou atenção. E pesqueira não pode continuar fingindo que não vê as coisas. Os nossos vereadores também não podem fingir que não está vendo essa forma de administrar está errada. Quem está sofrendo, quem está perdendo, quem está pagando é a população. Ali, se não me foge a memória quando tinha acesso a aquele projeto é um projeto para porém mil crianças acompanhando alimentação e educação. Então veja quanto causaram de prejuízo ao município de pesqueira deixando de concluir aquela obra para atender a população. Então, a partir daqui, de hoje fica aqui a denúncia e espero a resposta do seu prefeito Eduardo Maciel que venha uma resposta convincente que a gente possa transmitir a população que nos pergunta por que aquela obra não funciona qual é o seu real motivo. Se ainda tem condição de recuperar aquilo se não tem se tem que entrar na justiça para se fazer aquilo que haja uma forma de se prestar conta a população de pesqueira daquilo do povo que pesqueira recebe. E pesqueira talvez tenha estado de Pernambuco entre todas o porto dela não que menos tem recebido a atenção dos governantes estaduais e federais falta alguém cobrar as coisas e quando receber fazê-las de forma que a população se sinta honrada tanto da Câmara quanto da Prefeitura. É só o senhor presidente.